Esses dias eu comecei a repensar um pouco, observando o quadro, comecei a repensar o quadro venezuelano, porque, assim, você já viu alguma ditadura convocar eleições e perder? Eu nunca vi. Então, acho que o resultado teria que ser esse que foi, né? O problema é que a Venezuela não está se isolando, porque a gente tem, no mundo todo, uma espécie de, não vou dizer, nova modalidade de guerra fria. E esses países que apoiam não são países irrelevantes. Então, aí eu acho que mora um pouco a dificuldade maior. Quando os americanos vão e estabelecem e afirmam que houve fraude, que o centro cárter, o governo americano, e é evidente que houve fraude, seria um caminho meio sem volta para a Venezuela, com todas as alianças, os países relevantes que estão alinhados. Mas, com a presença russa, chinesa, iraniana e todos esses satélites que você provavelmente ia citar, e Nicarágua, esses países, acho que isso dificulta um pouco o processo de isolamento. Esse é o ponto externo que fortalece o interno. Internamente, o que eu vi até alguns dias atrás, até semana passada, é aquele processo de colapso. A gente fez aquela comparação entre os países em transição para a democracia, que a gente aprendeu nos anos 80 e 90, colapso e negociação. O colapso parece evidente. Tem todos os dias as pessoas na rua, vários países apoiando, fome, miséria, população pobre, indignada. Isso é receita, aquelas imagens de estátuas sendo derrubadas. Em todo país que você vê imagens daquele tipo, é a receita para a caída do regime. No entanto, por causa dessa presença de países relevantes e apoiando, eu acho que pode ter uma prorrogação nesse processo. Porque as eleições de 2013, as eleições de 2018 na Venezuela, que Maduro ganhou, foram também as duas por uma porcentagem muito pequena, e as duas contestadas, e os opositores também foram, de alguma maneira, perseguidos, alguns presos, outros por um presílio. Então, fica essa prerrogativa aí, aberta.